Aí você pergunta o que que é, vá, vamos lá. Coche, como se eu estivesse no estádio, né? Coche. Fala, Tiaguinho. Sentiu. O quê? Olha aí, ó. Twitter do Red Bull Bragantino, neste momento. Será que sentiu ou não? Sentiu demais. Alguns vêm, outros vão. É, a vida é assim. A vida se renova na estação. Tem gente que chega pra ficar. Eu cantando sou horrível. Tem gente que vai pra nunca mais. Mas é isso. É uma... Idas e vindas, né? Pode chorar à vontade. O Bragantino sentiu, né? A gente viu isso também, o Pedro Caixinha na coletiva, falando que o técnico... Não dizendo, né? O técnico Abel Ferreira, mas ele falou eu não ligo pra jogadores de outra equipe. Tá? Deu a entender que, de fato, o Abel teria ligado, tido algum tipo de conversa, ou a comissão dele, enfim. Mas está aí na tela que o Bragantino sentiu. Eu já vou confirmar, mas é até engraçado que o Bragantino está pra anunciar Eduardo Sacha. Então, ele quis dizer, ah, o Arturo está indo, a gente contrata o Eduardo Sacha. Mas vem cá, o Thiagoinha, o Palmeiras foi antiético? O Palmeiras foi sacana? Não foi. A outra, eles não dão asas? Eles não dão asas? Futebol é isso. Não foi negociado? É como se fosse assim, ó. Conversei com o Arturo, ele quer vir. Quando você quer a multa contratual, é tanto? Tá pago aqui, obrigado, ele é nosso. É assim que funciona. Não tem segredo. O Red Bull deu asas. E aí, ele... O Dema está falando aqui pra mim, rapidinho. O chat aí. Olha aí, ó. Aí, ó. Pronto. Oficializado. Boa, Danão. Eu estava pra trazer aqui que a publicação do Bragantino foi Uns Vêm, Outros Vão. E aí, na sequência, anunciou aqui Obrigado, Arthur. De 2020 pra cá, foram muitos gols, assistências, drivos e sonhos realizados com a camisa do Massa Bruta. O Bragantino agradece a sua dedicação e deseja muito sorte e sucesso na carreira. E aí, tá na tela. Boa. Pronto, gente. Relaxa. Tá oficializado. Eu gostei da homenagem que fizeram pra mim aqui. Deixaram o Marcos aqui. Tá vendo embaixo do símbolo? Muito obrigado aí, viu? Eu sei que o marketing me adora. Tá ali, ó. Deixaram o Marcos em minha homenagem. Muito obrigado, pessoal do marketing, da sociedade. Amanhã mandam tirar isso aqui. Tchau, 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 tchau.